Fala nação Tricolor, venho com mais uma das últimas notícias do Esquadrão para você. Já se inscreve no canal para ficar atualizado de todas as notícias que sempre postamos por aqui. Monitorado pelo Esquadrão, Radialista revela a situação entre Gabigol e Bahia, a Assista. Desde o começo da temporada que se especulam sobre uma possível chegada do atacante Gabriel Barbosa no Esporte Clube Bahia. Segundo o radialista Jailson Barahuna, o diretor de futebol Cadu Santoro teria dito que o atacante do Flamengo está sendo monitorado pelo Esquadrão. É o seguinte, sendo muito honesto, estamos monitorando o Gabriel, um Barbosa. Mas não seria para 2024, afirma Barahuna, durante o programa esportivo Anos Acréscimos, do canal Juguimarães. De acordo com o radialista, a conversa com Santoro teria acontecido no começo deste ano, quando houve as primeiras especulações envolvendo o Gabigol no Bahia. Segundo o Barahuna, a diretoria Tricolor está esperando um desfecho entre o atacante com o Flamengo. Já deixe seu like nesse vídeo para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Tricolor. Gabriel Barbosa tem contrato com o rubro negro carioca até dezembro deste ano e pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de junho, quando restam seis meses para o fim do atual vínculo. A polêmica envolvendo então o atacante do Clube da Gávea usando a camisa do Corinthians zerou as possibilidades de renovação com o Flamengo. A gente está esperando o que desfecho vai ter entre ele, o Gabigol, e o Flamengo. Não queremos nos envolver nisso, dependendo do desfecho que tenha, poderemos sim fazer uma proposta para janeiro de 2025. Não é para agora. Estamos monitorando, avaliando então logo ele, o Gabigol, decida a vida dele, a gente poderá fazer ou não uma proposta, finaliza Jailson Barahuna, sobre o que Cadu Santoro teria afirmado ao radialista. O jornalista Jonas Stelman afirmou nesta terça-feira, 21, que além do Bahia, outros clubes brasileiros da série estariam de olho na relação conturbada entre Gabriel Barbosa e Flamengo. Tratam-se de Grêmio e Cruzeiro. No início do ano, além da mídia nacional ter levantado essa possibilidade de Gabigol vestir a camisa do Bahia, o comentarista do Sport TV, Alex, afirmou que o esquadrão havia demonstrado interesse em ter então camisa 10-flamenguista no elenco. E aí torcedores do Bahia? O que achou dessa notícia? Deixe sua opinião aí nos comentários. A qualquer instante volto com mais notícias do Tricolor para você.